Pode jogar o cartão vermelho, a gente já fez até as malas. Nós não vamos te expulsar do colégio, Hayden. Não? Não, Hayden. A Kiara esteve aqui justamente pedindo para que nós não fôssemos tão duros na sua comissão. Nós sabemos que você fez o que fez por ciúmes. Eu não soltei esse balão, que saco! É, realmente, Hayden, nós não temos provas de que foi você que soltou o balão que causou o incêndio. É, e por isso nós não vamos expulsá-lo e nem chamar a polícia. Você vai levar apenas uma advertência por estar de posse daquele outro balão. Que alívio. É, mas não é só isso, não. Vamos passar um trabalhinho para casa. Queremos que você faça uma pesquisa e desenvolva uma campanha de conscientização contra o uso de balões juninos. Uma campanha? É, na mídiateca você vai encontrar todo o material que você precisa, você vai fazer um estudo sobre isso e vai entender por que é tão perigoso soltar balões. Depois você vai passar de sala em sala ensinando o que você aprendeu, ok? Vou pegar essa pesquisa e vou esfregar na cara do Andressa. Por favor, Hayden, não continue acusando o seu colega. Nós não acreditamos mais em você. Vocês vão ver, eu vou provar que eu tô falando a verdade. Vocês vão ver! Diz, Angelina, o que você tem para me falar da gravidez da Débora que talvez eu nem acredite? Olha, se você tiver errada, você vai estar preocupando, entendeu? Vai estar estragando a vida do Gustavo e da Débora sem necessidade, sabe? Isso vai ser uma injustiça. Se inventar uma gravidez foi a única forma que a Débora encontrou de prender o Gustavo, isso é problema dela, entendeu? Mas cedo ou mais tarde a verdade vai acabar aparecendo e quem vai ter que se explicar é ela, não você, entende? Talvez você não acredite mais. Eu torço muito para que você e a Débora sejam felizes com seu filho. Ah, tá bom. Assim como eu e o Bruno vão ser felizes com o nosso. Poxa, eu pensei que fosse outra coisa. Desejo toda sorte para vocês dois. E olha, não importa como essa história termine, você pode sempre contar comigo. Você sempre é sua amiga. Obrigado. Ah, vivo cada instante, não quero perder nada. Ontem está distante, ficou lá atrás na estrada. Passei o dia inteiro com a cabeça fervendo, pai. Eu não consigo parar de pensar nessa situação com a Débora. Ué, vocês vão ter um filho, realmente é muito preocupante, principalmente nessa idade. É. Pai, eu quero que esse bebê tenha uma família bacana. Uma família como a nossa, sabe? Ele vai ter, querido, vai ter, meu filho, não se preocupe não, entendeu? Eu e a sua mãe e a sua irmã, nós estaremos aqui sempre do seu lado e do lado do neném também, é claro. Dando todo o amor e todo o carinho que ele merece. Obrigado, pai. Mas eu estou falando de pais juntos. Pai, mãe, unidos. A Débora conversou comigo, ela falou que a gente pode voltar a hora que eu quiser. Mas você vai voltar com a Débora? Ah, pai, a minha vontade não importa mais. Eu tenho que agir como homem. Gustavo, homens não agem por impulso. Cuidado, meu filho. Pode deixar, pai. Eu sei o que eu tenho que fazer, tá bom? Vou dar uma saída. Deus ilumine o meu filho que ele não faça nenhuma besteira. Alô, Félix, sou eu, Joaquim. Félix, você pode dar um pulo aqui em casa? Nós precisamos conversar sobre os nossos filhos. Eu sei, Yasmin. Só que o problema de eu dizer que eu perdi o bebê, sabe? É que os meus planos de voltar com o Gustavo vão por água abaixo. Ai, que ódio, sabe? O problema, eu sei que era um plano tão bom. Toda essa coisinha, toda estraga também. Que saco! Entra! Oi, Débora. Peraí, Yasmin. É que o Gustavo chegou aqui. Daqui um pouco eu te ligo, tá? Bem, tchau. Gustavo, que surpresa. Será que a gente pode ter uma conversa? Claro. Claro, senta aí. Bom, eu andei pensando muito na conversa que a gente teve hoje. E eu tomei uma decisão. Pode entrar. Então, Joaquim. O que você tinha de tão importante e urgente para falar comigo? Félix, você sabe que eu te odeio. Vice-versa. É, mas eu não preciso te lembrar que seremos a voz do mesmo neto, não é mesmo? E daí? Eu acho que o melhor que temos a fazer agora é darmos uma trégua no nosso ódio. Quer que você me dize disso? A família é fundamental para uma criança. Tira isso por mim, que sempre tive meus pais, a minha irmã do meu lado. Eu acho que eu não posso negar isso para o meu filho. Mas aí, Gustavo, eu não tô entendendo. O que você tá propondo? Eu tô propondo que a gente fique junto. Débora, você quer se casar comigo?